E organização das compras do mês Vou completar a cartela de ovos E aqui é onde eu coloco os danones Tá vendo que aqui, ó, tá faltando um organizador? E aqui também já não tem um litro Duzentos, sim, tem menos Sejam bem-vindas, meninas, a mais um vídeo nesse canal E no vídeo de hoje a gente vai de organização das compras do mês Vocês devem estar escutando aí de fundo Minha máquina de lavar, porque a gente está lavando roupas Do enxoval dessa pequenininha aqui Que daqui a pouco vai nascer Então, já me antecipo, peço desculpas Mas a gente vai organizar E, gente, eu tenho muitas novidades de organizadores Pra essa organização das compras desse mês Então, se vocês gostam aí de vídeo de organização De compras de mês De rotina Aqui nosso foco é falar de organização com praticidade Pra dona de casa Então, já se inscreve no canal Já deixa seu like E bora conferir mais um vídeo comigo Vou dar um panorama De como estão as coisas aqui Os do freezer Eu coloquei no freezer, mas aí eu vou tirar pra organizar Porque eu só coloquei lá, gente E eu tenho essas novidades Pra organizar aqui Essas compras Então, vamos lá Vamos começar com os itens de geladeira E olha A minha geladeira Ela está assim Aqui são as comidinhas da semana Que eu deixo preparada Ele tem grão de bico Feijão Arroz Frios E queijo mussarela Aqui tem tomatinho lavado Uva Tudo higienizado Aqui vou completar a cartela de ovos E aqui é onde eu coloco os danones Tá vendo que aqui, ó Tá faltando um organizador Teremos E outra coisa que aqui me incomoda, gente Eu gosto de tudo transparente, né Essa daqui é a garrafa onde eu coloco vinho branco E esse daqui é do iogurte E o do leite Então, o que eu vou fazer? Vou também mudar isso daqui, gente Vai ficar muito legal Vou completar aqui com as bebidinhas Então, vamos começar E aí Vou deixar o meu negócio E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E olha gente, tá vendo que aqui não deu pra completar. Então coloquei lá no fundo, mas tá vendo que eu empilhei? Eu vou colocar pro lado pra ficar melhor, aí não fica esse aspecto ali, tá vendo? Pra ver, vou deixar escondidinho lá no fundo e aí a gente vai repondo conforme eu uso. E agora vou colocar esse organizador, gente. Vocês vão ver a diferença. Eu vou colocar nessa parte aqui que estão esses itens. E aí E aí E aí Ficou bom, né? Porque assim, olha, tá vendo que completa? Então fica mais harmônico e mais fácil de pegar o que tá aqui dentro, né? Então agora eu vou encher a caixinha de ovos. Tchau, tchau. 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 E aqui também já não tem um litro 225, tem menos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu vou etiquetar também, gente. Vou colocar a etiqueta bonitinha, escrito leite e iogurte. E tô pensando de pegar mais dois, gente, para colocar e completar. Acho que vai ficar legal para colocar o vinho branco do risoto e o suco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar na geladeira agora. Ah, gente, com certeza eu vou comprar mais dois pra colocar aqui, ó. Acho que vai ficar perfeito. Mas, por enquanto, vai ficar assim. Vou colocar um suco também pra gelar. Bom, e assim ficou minha geladeira, ó. Aqui, o leite e o iogurte. Eu amei. Eu amei, gente. Achei que ficou muito bom. Acho que eu vou comprar mais dois pra colocar esses daqui, né? Aqui, repus as coquinhas, que é onde ficam as coisas do marido. Aqui, os suquinhos do Natan de levar pra escolinha. Repus ali os danones. Organizei certinho. Aqui embaixo também... Opa, tá torto aqui. É... Ah, é que esse organizador, ele não fica, porque ele é arredondado ali, mas tá ótimo. Aí, aqui, repus também... Esse daqui são itens de estoque. Esses são em uso. E esse daqui são coisinhas em uso também. Tem geleia, o ketchup, coloquei pra lá. Repus também os ovos. E a geladeira ficou assim, gente. Olha que paz. Muito bom, né? Agora, vamos guardar essas bebidinhas. Ah, gente. Mas antes, eu vou encher aqui esse galeteiro. Eu comprei o azeite lá no Suns, de um litro, gente. Aliás, vale muito a pena comprar lá. Eu paguei 52 reais nesse azeite extra virgem, é da marca deles. Mas, eu ainda tenho, olha, um pouquinho desse aqui, que eu também comprei no Suns. Vai fazer uns três, quatro meses. E aí, eu vou colocar esse aqui. E aí, quando acabar, eu preencho, sabe? Eu não me importo. Eu vou deixar um pouquinho aqui, depois eu encho com um novo. E aí, eu vou deixar um pouquinho aqui. Agora sim, né? Bem melhor do que esse vídeo. E ficou uma quantidade boa. Esse daqui vai pro estoque. E esse daqui vai pra urso. E eu vou colocar aqui, ó. Gente, esses temperinhos eu ainda quero arrumar. Aqui eu não comprei os potinhos de bambu. Mas, eu estaria precisando. Quer dizer, estaria não, estou. Ah, não tá feio. Eu gosto. Eu organizei com esses potinhos. Mas, eu vou investir mais pra frente. Ou, eu até pensei de comprar todos de alumínio, sabe? Inox. Pra ornar com galeteiro, né? Vou pensar no que eu vou fazer. Me sugere aí, gente. O que vocês acham? Compre os cinco potinhos de bambu ou cinco potinhos de alumínio? Deixem aí sua opinião. E agora, vamos preencher aqui, gente. Com os suquinhos. E aqui tá bem vazio. Por quê? Eu tô colocando e abrindo os pacotes e deixando, né? Dentro, opa. Dentro dos potes. Então, tá me liberando muito espaço aqui de armário. Que eu tô amando. Inclusive, eu queria até ver como que vai ficar agora com essas compras. O que vai ficar agora com essa compras? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos terminar e guardar essa parte aqui para a gente ir logo para a lavanderia que lá também vão ter novidades. Tchau. 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 lá no fundo. Mas você tá vendo que por conta desses organizadores eu acabo perdendo espaço, ó. Eu poderia colar um no outro, que daria certinho pra eu colocar mais um organizador aqui, mais um pote aqui. Só que o que que acontece? Como eles têm esses ganchinhos aqui, eu não consigo deixar colado porque o pote não pode ficar aqui em cima, né? Senão ele cai e quebra. Qualquer pote na verdade cairia. Então tá tudo bem, gente. Eu prefiro ter esses itens aqui do que não ter. E olha, gente, achei que aqui na lateral o açúcar e o café ficou bom porque aí eu desafogo aqui, né? Não fica tão entulhado, ó. Tá vendo? Que aí eu consigo ver o que tem aqui, o pote de trás. Aqui coloquei uma etiquetinha de chá e aqui fica melhor, né? Agora sim, gente, tô satisfeita. Tudo em ordem. Agora, gente, estamos no outro dia da arrumação dessas compras. Ontem estava muito... Eu tava muito cansada, gente. Tava escuro já, tava de noite. E eu tô grávida, né? Essa barriguinha aqui, ó. Sinceramente, ela pesa. Então agora, a gente vai pra parte final que é organizando a lavanderia com os potinhos que eu comprei, né? Não mostrei ainda. Não mostrei. Vou mostrar pra vocês. O freezer eu vou deixar pra um próximo vídeo porque não tá bagunçado, gente? Então tá tudo bem, né? E eu tô ansiosa pra fazer essa lavanderia, gente. Não vejo a hora. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês como que... O que que eu comprei e o que eu pretendo fazer. Bom, já tinha trazido aqui as coisas, né? Porque eu só comprei isso de produto de limpeza, então tá super fácil. Eu vou guardar. E os potes são esses, gente. Eu comprei 10 potes desse de spray por R$34,00. Eu vou deixar o link se vocês quiserem. Porque a minha ideia é fazer o quê? Todas essas coisas que estão aqui, colocar nesses potes, gente. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, vou guardar esses daqui ali no estoque. Ah, e só pra vocês verem. O sabão que eu comprei mês passado, gente, de 4 quilos. Olha só. Ele... Nossa, parece que eu derrubei tudo em cima de mim. Ele tá ainda, ó, pela metade. Tá vendo? Rendi demais, gente, o homo. Meu Deus, sério. Eu não tenho do que reclamar. Esse daqui é menorzinho, ó. Mas, é perfeito. Então, ainda temos. E aí, eu só vou colocar no lugar as coisas, olha, porque tá organizadinho o meu estoque. Então, vamos lá. e aí, eu só vou colocar no lugar. eu só vou colocar E aí, eu só vou colocar no lugar. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Gente, eu pensei em colocar até o amaciante nesse spray, mas aí eu acho que não vai ficar legal, né? Aí o que eu pensei? Poderia ter a tampinha, né? Pra ser de rosquear. Mas vou até ver se essa tampinha aqui serve. Ah, legal, ó. O do homo serve. Então vou colocar o homo aqui, que é o de bebê. E aí eu vou até tirar um pedacinho aqui. Mas como tá aqui, eu vou saber. Esse daqui eu vou saber que é isso. Eu acho que o amaciante não vai dar, né? Mas esse confort aqui, passa fácil, vai dar. Tá? Porque veio meio litro nele. Então vou colocar também. E aí depois eu vou vim etiquetando tudo, né? Senão vai ser difícil saber o que é o que aqui. Só eu vou saber. E o confort, se tiver... Eu vou ver se eu consigo uma tampinha de um ou outro ali. Porque aí eu consigo rosquear, né? E aí esse daqui, ó, vem meio litro e ia dar certinho. Pra ficar todos iguais. Não é que fica feio se eu colocar com spray. É que aí eu tenho que ficar abrindo toda hora, né? Dá pra tirar. Deixa eu ver. Vou testar, gente. Vou testar. Se eu não gostar, eu devolvo. Ou arrumo uma tampinha, né? Tô pensando até nesse, de deixar com spray. Não. Vou deixar assim. Depois eu vejo que eu faço. Bom, esses daqui já estão prontos. E aí eu vou trocar as etiquetas. E aí se sobrar... Ai, tá sobrando um spray, ó. Já vou trocar esse daqui, ó. Que é vermelho. Que aí a gente deixa tudo padrão também, branquinho. E agora eu só tenho seis, gente. Eu acho que não vai dar pra tudo. Eu me empolguei, coloquei coisa a mais. Vamos ver. Bom, eu aproveitei, gente. Já fiz as etiquetas, porque demora. E agora eu vou transferir os itens que... Ai, tinha aquela tampinha por aqui. Ah, joguei fora desse. Os itens que forem grandes assim, o que sobrar eu coloco lá em cima no estoque, né? Tchau. Vamos lá. 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 Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.